Se alguém Que a gente encontra alguém Que faça bem Que nos leve deste temporal O amor é maior que tudo Do que todos até a dor Se vai quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas Em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto O brilho desse olhar Que me acalma e me traz Força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto O brilho desse olhar Que me acalma e me traz Força pra encarar tudo O amor é maior que tudo Do que todos até a dor O amor se vai quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas Em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto O brilho desse olhar Que me acalma e me traz Força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto O brilho desse olhar Que me acalma e me traz Força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto O brilho desse olhar Que me acalma e me traz Força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto O brilho desse olhar Que me acalma e me traz Força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto O brilho desse olhar Que me acalma e me traz Força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto O brilho desse olhar Que me acalma e me traz Força pra encarar tudo Obrigado.